Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, novo parceiro no canal aqui, Loja Nova, muito top aqui na Galeria Pagé, é a UpTV, muito legal, novidade pra vocês, ela trabalha com acessórios pra ser o laço, acessórios eletrônicos, tá bom? Dica muito top pra vocês aí, tá bom? Separamos alguns produtos pra vocês verem aqui, ó, já tá aqui na bancada, certo? Enquanto mais um parceiro no canal aí pessoal, então já deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e se você chegou agora, já se inscreve no canal porque aqui é só dicas top. Vamos lá então gente, ó, antes de mostrar pra vocês os acessórios pra celular, eles também trabalham com esses desbloqueadores de canais aqui gente, ó, tem dois modelos top pra vocês aqui, eu tô com a Thierry aqui, tudo bom Thierry? Tudo bem. E ela vai explicar pra vocês como funciona, esse aqui dura três anos, né? Isso, esse modelo aqui. Esse modelo aqui no canal, gente, ó. Isso, aqui é o menu dele. Tá bom? Dura três anos, tá vendo o menu dele, ó? Ele vai com três anos de sistema, depois você pode fazer a renovação do mesmo. Três anos, né? Pra gente, que a gente faz o desbloqueio remotamente mesmo, não precisa vir até a loja. Ah, legal. É igual que pode fazer em qualquer lugar do país, né? Qualquer lugar do mundo. É hora mesmo. Ó, e aqui, esse aqui é... Ele é permanente. Permanente. Esse aqui é vitalício, aquele que não acaba com três anos, ele continua, tá bom, gente? Eles são pela internet, você pode viajar, levar pra qualquer lugar, basta que tem internet no local, mínimo 10 MB. Ah, legal, bacana. Tá bom? Então, ó, como o dólar tem subido muito, é variando demais, é bom você consultar com eles no WhatsApp o preço do dia, de que você tá assistindo o vídeo, tá bom? Que eu posso passar um preço pra vocês agora, que de referente pode ter alguma alteração, pode baixar também, tá bom? Então consulta que vale a pena. Esse aqui é há três anos, esse modelo. Esse modelo que é esse? É Brasil 3. Brasil 3, e esse aqui? Brasil Plus. Tá bom? Esse é vitalício, esse aí é... Permanente. Permanente, tá bom? Permanente, então, vou começar aqui mostrando pra vocês agora, fone de ouvidos aqui, essa marca é muito boa. Gente, aqui, ó, na loja é tudo produto original, tudo produto com procedência, que você pode usar, não vai estragar o seu celular, não vai estragar o seu aparelho, tá bom? E mais importante, seu ouvido, né? É verdade, verdade. E também um sofrão com qualidade, é bom você, né? Sim, o grave é muito bom. Olha só, gente, ó, quanto tá custando esse modelo aqui, ó? Esse é o fone Bluetooth, ele tá custando R$75,00 atacado. R$75,00, tá? Aí ele tem várias cores também. Esse é, qual que é? A marca é... Dead Cell. Dead Cell, né? Isso, aham. Tá bom? Gente, produto original, tá bom? Ele gruda bem no ouvido e tem as batidas de grave, bate bem no ouvido. Ah, bacana. Aqui é outro modelo da mesma marca, olha só. Esse aqui tá quanto? Esse tá saindo R$32,00. R$32,00? R$32,00. Esse é com fio, né? Aham, com fio. Com fio, gente, ó. É a mesma marca, tá? Tudo produto original aqui na loja, tá bom? Esse fone aqui é top pra caramba. Esse aqui eu já gravei já algumas vezes. Quanto tá custando? R$35,00. Pessoal, R$35,00, né? R$35,00. R$35,00, ó. Tá bom? Fone top pra caramba esse aqui, ó. Com fio também. Com fio também. Pessoal, e eles enviam pro Brasil todo. Só chamar do WhatsApp, fazer o seu pedido. Faça o orçamento, né? Isso. Tá bom? Agora foi bem. Power Bank agora, gente, ó. Esse é de 6.000? 6.000 mAh, existe. Ele depende da sua bateria. Por exemplo, você tem um celular que a bateria é de 1.000 a 1.000. Você pode, no caso, carregar até 6 vezes, entendeu? Depende da sua bateria. Ele é muito bom, carrega certinho. Ele sai R$60,00 na tua casa. R$60,00 na tua casa de 6.000. Isso. Tá bom, gente? Agora, esse aparelho aqui é um sucesso. Ele é tipo aquele Ardots, né? Isso. Esse fone de ouvido aqui é top, galera. Isso, ele é muito bom. Quanto tá na tua casa dele? Ele tá R$105,00. R$105,00? R$105,00. Bom, cara. Pessoal, R$105,00. Muito top. A qualidade dele é muito boa, viu? É da Xcel, né? É da Xcel. É da Xcel, marca boa pra caramba, tá bom? Vamos lá, então, agora. Aqui é carregadores. Mas, Rodelinho, aqui quanto tá custando? Esse tá custando... Esse é o 4.1, né? Isso. Tá R$21,00. R$21,00? Isso. Pra que modelo que é esse? Esse aqui, ele é pra tipo um V8. Então, assim, são os modelos da Motorola, alguns Samsung mais antigos. E ele carrega super bem, não denifica o celular. A bateria dele não vicia. É um produto original, né, gente? Então, assim, ele não vicia a bateria. Você pode usar, entendeu? Tranquilamente. Porque tem carregador aí que você usou três dias aí e ele já estragou a sua bateria. Verdade. Olha só. Esse é o 3.1, tá saindo 18. Esse é pra iPhone, entendeu? Mas tem pra outros modelos também. 18? 18. Beleza. Vamos lá, então. Esse é o 2.8. Ele tá saindo 11,80. 11,80? Isso. Tá. Esse aqui também é pra Android, né? Isso. Os Androids. Beleza. Esse é o tipo C, também 2.8. São os modelos novos da Samsung. Ele tá saindo 11,80 também. 11,80? Isso. Tá certo, pessoal. No mínimo, quantas peças tá acabado aqui na loja? A gente trabalha com seis. Seis peças? Seis peças? E pra envio, assim, pro Brasil todo, no mínimo, quantas peças? São seis mesmo. Seis também, ó. Nossa, mais fácil que isso, hein, galera? Seis peças, você já pode fazer pedido e receber na sua residência aí. Tá bom? Vamos lá, olha só. Esse carregador aqui é bem interessante. Como que funciona ele? É assim. O pessoal que tem os celulares mais antigos, por exemplo, ele queimou a entrada de carregar o cabinho. Olha o que você faz, você tira a bateria, conecta no primeiro e na terceira, naquela fita metálica da bateria, encaixa aqui embaixo que ele vai carregar. Ele tem um visor que ele informa quanto tá carregando. É pra bateria dos celulares antigos, hein? É, ele chama carregador universal. Bacana, legal. E agora, esses cabos aqui que é muito top, gente. Ele custa 21. 21 esse aqui? É. Esse é o jeito atacado, né? Isso. Certo. Varanhas de consulta pelo WhatsApp, tá, gente? Isso. Olha, esse consulta na loja aqui, vem na loja conhecer que vale a pena, tá bom? Vamos lá, então. Esse cabo aqui, pessoal, é top, né? Porque ele é revestido de... Ele é de pano. De pano. Esse aqui é para iPhone, ó. Para iPhone, esse aqui. Ele é bem bonito. E não quebra. Não quebra nem aqui, nem aqui, nem no meio. Ele é bem revestido. Não fica estragando fácil, porque... Não, demora. Pessoal, continuando aqui. Esse aqui é um carregador veicular. Quanto custa esse aqui? 10,50. 10,50? 10,50. Olha só, gente. Tá? V8 aí. Vai tentar também para você colocar o outro cabo, o que você queira. Gente, a Xcel, essa marca é muito boa, tá? É produto original, é. E agora vamos falar desse cabo aqui, que é top, gente. Porque ele é revestido com pano, né? Esse aqui é de metal, esses dois. Ah, esse é metal? É. Esse aqui é o V8 e aqui é tipo C. Aí eles são bem bonitos, ó. Isso aqui é mais grafite, aqui é metal. Muito bonito. Esse é com pano? Isso. É para iPhone, com pano. Aí todos eles saem 10,30. Qualquer um deles, tá? 10,30 qualquer um modelo. Gente, a cabo para você usar por muito tempo aí, tá? Porque os cabos hoje em dia... Se você não perder, né? Vai usar sempre. Se você usa uma semana, já está estragando aí, né? Sim. Tá bom? Os produtos que tem aqui, assim, na galeria que eu falo, são mais chineses, né? Aqui são marcas muito fofas, vão durar bastante aí. Aqui não tem... Aqui é só produto original, tá, gente? Na loja aqui. Tudo produto com procedência também. Aí vocês consultam direitinho como fica o preço aí das TV Box, beleza? Pessoal, aqui na UpTV também trabalham com baterias, tá bom? Olha só. Tem bateria para controle remoto, né? Aqui, normalmente, o pessoal coloca em portão de casa. Portão de casa, né? Olha só, gente. Quanto está custando uma cartelinha dessa? Depende, varia muito, entendeu? Algumas são 10, depende. Depende do modelo. Porque são muitas referências, né? Aqui tem a bateria, são vários modelos, né? São vários modelos, aham. Tá bom? Olha só, pessoal. Pilha também, né? Pilha. Aí tem as recarregáveis, aí são as normais. Aí tem o aparelho para... Aqui é recarregável esse aqui, no caso? Isso. Olha só, gente. Esse aqui é com pilha. Cabos também? Tem alguns cabos aqui, ó. Cabo P2, cabo de rede. Uma loja bacana aí, tá, pessoal? Faça seu pedido, faça seu orçamento, sem compromisso, tá bom? Envie para o Brasil todo. E o legal, gente, que o atacado deles é seis peças, mesmo para você não estiver em São Paulo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Se gostou do canal, chegou agora e não conhecia ainda, já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, ativa o sininho das notificações para receber aqui todos os nossos vídeos, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.